oi pessoal o nosso grande dia chegou e olha vocês impecavelmente lindos a gente está muito feliz a gente queria que vocês soubessem que a presença de cada um de vocês é muito importante para a gente mesmo obrigado a todos por terem vindo de longe ou de perto e a gente inventou um vídeo diferente para contar a nossa história de amor são algumas pessoas próximas a nós que vão falar vamos ver se deu certo assiste aí veridiana quando nasceu nasceu pequena mas era a menina mais linda do berçário alegre porém tímida aos poucos foi crescendo bem caipirinha ela tinha oito dez anos mais ou menos é se ela tivesse cem reais no bolso e um telefone ela passava fome que ela não conseguia pedir uma pizza ela tinha vergonha eu tinha que fazer isso aí pra ela a gente desde pequena foi muito grudada eu sempre quis ter uma irmã e ela foi minha irmã de coração prima e irmã era uma menina assim esperta mas ao mesmo tempo brava como sempre foi brava né o joão deve saber disso que ela é brava mas ela sempre foi determinada nas coisas e tornou-se uma arquiteta boa aguerrida ela sempre foi muito assim expansiva apesar do começo da vida não falava muito mas depois ela fala mais que o homem da cobra quando meu filho nasceu aos oito meses de gestação foi tudo muito difícil porém ele no despertar da sua inocência foi se tornando um rapaz forte direito e digno alguém admirável a pessoa mais especial que eu conheci tive em meus braços aí o meu filho vai crescendo filhão vamos no jogo do corinthias com papai não pai eu não quero eu sou palmeirense meu avô é palmeirense filhão vamos ver o jogo do corinthias com papai quer pipoca é sorvete pai quero sorvete quero sorvete quero pipoca quero sorvete quero pipoca e um gol e dois gols e três gols e quatro gols e meu filho é corinthiana até hoje bom meu irmão sempre foi o meu grande companheiro é até pela pequena diferença de verdade a gente sempre teve o mesmo grupo de amigos a gente sempre foi nas mesmas festas é então ele sempre esteve do meu lado né eu sofri demais com ciúmes dele e agora a veridiana que vai ter que aguentar eu gosto dele porque é meu irmão óbvio e porque não sei explicar mas é a pessoa mais legal do mundo eu me orgulho muito dele eu ia ver gente foi morar em são paulo no mesmo ano então a gente fazia tudo junto dividir o mesmo teto ia para as baladas juntos fazer tudo junto aí no final de 2009 ela veio com uma conversa de passar o carnaval em salvador aí em janeiro a gente descobriu que coincidentemente né acho que não era tão coincidente se o joão também passaria o carnaval lá bom aí tem a gm que a galera maravilha que pra quem não conhece a galera do insa que a galera dali do belenzinho belença dan russain é a galera que sempre foi para micareta sempre foi para os shows que têm são paulo ea gente sempre foi muito pro carnaval salvador e aí o joão sempre acompanhado para variar mas o único carnaval que o joão foi solteiro não os problemas chegou em salvador é eu ea feia fomos buscar os abadás e eu finalmente conheci o joão achei ele simpático muito divertido e como a ana disse não por coincidência a gente se encontrou em todos os blocos daí se eu não me engano acho que foi no terceiro bloco é a gente terminou e foi pro hotel e a vc chegou super feliz contando que ela tinha sido pedido em namoro ea gente fez a maior festa ficamos abraçando pulando no hotel super feliz por aquele momento dela muito feliz por ela muito feliz pelos dois e acho que não tinha um jeito mais autêntico dos dois começarem a namorar que combinou muito com o casal chegou no final do bloco uma energia incrível todo mundo alegre super contente o joão vira pra mim falar preciso contar um negócio estou namorando eu falei não é possível como assim se está namorando nós estamos em salvador está namorando eu estou namorando você conhece alguém que já pediu uma mulher namoro e acabou casando com a mulher depois do carnaval de salvador ele quis fazer uma surpresa sorte dele que era pra veridiana porque fazer essa surpresa no carnaval de salvador é meio arriscado né quando a veridiana começou a namorar o joão pessoal na lençóis perguntavam e aí está namorando um cara bom moço bom mas eu pensei se ele gosta de churrasco gosta de cerveja é corintiano e a veridiana gosta dele o que a gente não pode aceitar né fiquei ansiosa quando descobri que a veridiana estava namorando queria conhecer o novo namorado dela né quando conheci me apaixonei por ele achei que era a pessoa certa para ela então aí era o tal do joão que é um camarada que eu simpatizei demais com ele logo no começo é um cara bom cara bacana que é tão sabe que a veridiana é o cão de ruim mas ele ama minha filha então eu acho que ele deve se casar e ser feliz pra sempre quando eu descobri que ele estava namorando bom meu papel é não gostar da namorada do meu irmão mas quando eu conheci a veridiana esse meu medo aumentou porque eu tinha certeza que ali o negócio ia ser diferente quando minha filha me ligou dizendo que meu filho estava namorando com certeza iriam se casar com essa pessoa eu me assustei mas tudo ficou muito mais fácil a partir do momento que eu a conhecer realmente tive a mesma sensação a minha o meu filho vai se casar com essa amor é uma menina que parece que complementa em tudo meu filho e o meu filho parece que complementa em tudo a veridiana eu torço com todas as minhas forças para que eles têm um filho no primeiro mês de casado desse casamento dessa união vem uma coisa muito maior uma coisa de luz eu tenho certeza que esses dois eles vão se dar muito bem para o resto da vida vocês sabem o quanto eu gostaria de estar nesse dia especial e maravilhoso da vida de vocês mas o lorenzo decidiu nascer bem no mesmo dia por mais que eu não esteja aí eu desejo tudo de melhor nesse dia em todos os outros do resto da vida de vocês amo vocês é chamei a veridiana pra gravar o programa do google junto comigo e lá a gente conheceu um produtor eu comecei a desconfiar que a veridiana estava muito alegre né e eu descobri que ela estava namorando se acredita que foi a última a saber eu fiquei super magoada mas isso passou superei graças a deus e eu vejo que o joão é uma pessoa sem espetacular pra ela não tem uma pessoa melhor não consigo ver a ver com outra pessoa nós estávamos no guarujá eles estavam começando a se conhecer e eu a Carla e o joão estávamos indo para um show show do chiclete na mesma hora que nós estávamos no carro veridiana ligou pro joão aí o joão atendeu falou com ela conversou eles ligou o telefone falou assim se eu falar uma coisa eu acho que eu tô me apaixonando aí eu e a cara fizemos aquela algazarra no carro né ai tá apaixonadinho apaixonadinho e verdade eu acho que quando um homem fala isso para uma mulher é porque eu bateu no coração mesmo e desejo a maior felicidade do mundo para esse casal que eles são únicos são muito especiais mesmo o joão muito atencioso simpático ele resolveu então levar o dani para assistir o jogo do palmeiras que no caso era palmeiras e corinthians chegando lá assistimos o jogo nós três torcendo muito e ele quieto do lado que estava na torcida do palmeiras tinha ficar bem quietinho e o palmeiras para variar perdeu mais uma vez e o único ficou mais feliz do que nós três a ver a ver eu conheci quando eu voltei de viagem eu fiquei quase dois anos fora e eu não a conhecia ainda é fiquei bastante contente também pela felicidade do meu amigo joão e é um casal sensacional e sucesso para eles eu te amo jujú te amo ver e aí gostaram esse é só um pedacinho da nossa história e claro que faltaram várias pessoas especiais e outras histórias inesquecíveis também mas chega né já passou da hora de começar essa festa ea gente lógico que agradecer aos nossos pais principalmente porque foram eles que pagaram a conta dessa festa toda antes de acabar o vídeo assiste aí os erros do pessoal que falou foi engraçado manda pau vamos ver não dá para nós não dá pau vai desculpa se eu não manda pau é difícil espero que ele haverou e a veridiana corta que eu falei ver o amor de Deus então graças a pessoa que eu eu amo tanto eu amo tanto eu amo muito também não vale que você fica realmente eu vou chorar me alegre tá ai tá pode parar avião meu irmão usava tampão botinha era feio ajudava as veinha na rua que eu quero que você faz não é tão cara só de amor e e então fala isso engraçado salve o corinthias o campeão dos campeões o campeão dos campeão Eterna vida Mãe vamos de novo agora não dá pra chegar agora não tem a mão bora tá bom 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 tchau Abertura